Olá! Se alguém quiser saber o que a fama permite, a vida de Sónia é o melhor exemplo. Antes da televisão, ninguém a conhecia. Agora, já todos conhecemos as filhas, o companheiro e todos sabemos que está preso e porquê. Todos sabemos que Sónia não sabia de nada dos negócios do companheiro que eram feitos na cozinha de Sónia, mas ela não deu por isso. Afinal, quem tem crianças pequenas tem muito o que fazer e não liga para balanças de precisão ou produtos que aliás pareciam farinha. Todos sabemos da vida de Sónia, que tem um bazar, que a polícia visitou o bazar e a Sónia fez uma carinha de surpreendida e deve ter naturalmente achado a visita das autoridades despropositada de todo e enfim, as conversas de sempre de Sónia que todos já ouvimos. Mas ainda não conhecíamos a mãe de Sónia. Pois chegou o momento. Sónia apresentou a sua mãe ao mundo e assim temos mais um episódio deste reality show que é a vida de Sónia, que acreditem ou não, diz que está arrependida de ter entrado no Big Brother. Veja o vídeo em que a Nortenha apresenta a sua mãe, nervosa no princípio, mas já feliz e contente no fim do vídeo. Não tarda nada, estará a ser entrevistada no Gocha ou no TV Extra, digo eu. Muito obrigada por assistir.